Muito boa tarde, por convite do Filipe Anacureta, apresento-o eu, em vez do Filipe Anacureta. Hoje temos aqui um problema que não estava antevisto, que é a coincidência com as conferências do Estoril, que se pode dizer numa análise mais radio-televisiva, que partilhamos a mesma audiência, o mesmo público-alvo, e, portanto, não conseguimos competir com todo o amor do Estoril e dos convidados internacionais, especialmente uma coisa que as pessoas marcam e pagam. Não queria deixar de agradecer ao doutor, em nome do IDL, e faço em nome do Presidente do IDL, porque aqui está, a sua presença aqui. Eu penso que todos conhecemos o seu percurso académico, apesar de eu tentar procurar na internet uma questão que não consegui ver resolvida, porque tive três respostas diferentes. Porque na internet diz que é doutorado em Direito, doutorado em Direito e doutorado no tema das migrações. Correndo o risco de ser doutorado três vezes, ou duas vezes, e em caminho de uma terceira, e não querendo fazer gafos, passando passo à parte do Correio de Cadeira, que inclui ter sido um full grade scholar, como visiting professor, na Universidade de Georgetown, e ser professor de Direito e Vice-Director da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, além de assessor para os assuntos juridicos constitucionais da Casa Civil do Presidente da República e, desde o final do ano passado, se não vejo uma discordância de que eu nomeou, diretor do Observatório das Migrações. Mas tenho a certeza que eu teria feito com imenso gosto. O livro que nos traz aqui hoje, As Migrações e Estes Cidadanias, foi publicado, se não da Fundação Francisco Bernal do Chate, que pode ser adquirida em qualquer boa livraria, ou num pindou-se perto de si, traz-nos especialmente, achei especialmente interessante, a mudança que houve e a maneira como olhamos, não só para a maneira factual do que são as migrações, e a história das migrações é paralela à da história da humanidade, que às vezes a extinção do Nero e do Natal, ou à expansão, enfim, do Império Romano, às nossas descobertas, às potências atuais, tudo isto é paralelo à história das migrações. Mas a razão das migrações, a mudança do paradigma das migrações pelo fator de trabalho para a circulação do capital humano e passando da migração pela sobrevivência, também com a migração mesmo pelo consumo, a mudança da migração unidirecional para as migrações circulares, isto a dizer, tudo sai, uma migração um bocadinho a mar e mar a ir e voltar, e também a forma ao mesmo tempo, e esta é a parte, para mim, mais curiosa, de como olhamos a cidadania e a relação da cidadania, que era um instrumento de soberania para o mecanismo de inclusão. Se a cidadania era até há pouco tempo uma questão de motivo de orgulho, de nacionalidade, e na propaganda até de raça, de recompensa ao prémio, a verdade é que com o multiculturalismo, que é o que diz o professor Adriano Moreira, é uma palavra enganadoramente simpática, porque é uma palavra que não acolhe e trata o outro como diferente, ele diz que é o multiculturalismo e a tolerância são duas palavras muito enganadoras, parecem simpáticas, mas quer dizer que olhamos os outros sempre como diferentes e não iguais a nós. E o professor Adriano Moreira lembra também que isto do multiculturalismo em Portugal não era novidade nenhuma, coisa que esteve muito em volta nos anos 90, esteve nos nossos textos legais das ornações afonsinas, em que cada nação tinha a sua jurisdição e local próprio, moraria, a judiaria, e era tratar os outros, e cada um com a sua própria lei. Mas de facto, quando no final do século passado, do século XX, começamos a ver comunidades onde existe multiculturalismo, em que comunidades específicas passam a querer usar a sua própria lei religiosa, como foi o caso na Inglaterra, de vários conselhos islâmicos, a querer implementar a Sharia no Reino Unido, começamos a perceber que a cidadania, em vez de prémio, é muitas vezes e tem de ser vista como um mecanismo de inclusão, como uma obrigação de cumprirmos todos os mesmos direitos, termos todos os mesmos direitos e cumprirmos todos os mesmos deveres. Eu penso que depois discutiríamos um bocado, eu acho que desde que o doutor Gonçalo Matias foi nomeado para este cargo de diretor do Observatório das Migrações, e segundo esta semana os dados do Acnur, vieram mais de 100 mil migrantes, porque depois temos a diferença que eu penso que explicarás entre refugiados e imigrantes, através do Mediterrâneo, onde morreram pelo menos 1.770 pessoas, ou como dizem, Marinha Mila perderam-se 1.770 almas. Esta questão humanitária também faz eco em todos os campos do espectro político, e a pressão demográfica que sempre existiu na Europa, mas que agora é vista no telejornal com o desespero total, e como o doutor Gonçalo Matias disse numa entrevista, quem vai nem são os mais pobres, são os que têm meios ainda para poder vir, e estamos a falar de 54 mil pessoas para a Itália e 48 mil para a Grécia. Isto levanta-nos, isto desde que o doutor Gonçalo Matias é diretor do Observatório. Há uma relação a causa e efeito. Portanto, eles souberam. Há várias questões, eu tenho imensas para cumprir, para fazer depois, mas dou, desde já, a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer muitíssimo este convite, muito honroso por estar aqui, com muito gosto, e agradecer ao Sr. Presidente do IDL, e ao meu querido amigo Diogo Balforre Henriques pelo convite, e portanto, quando me quiserem convidar, estou sempre pronto. Cá estarei com muito gosto. E queria agradecer a todos a presença hoje, o meu amigo Pedro Lomba, Sr. Secretário de Estado, para conversarmos sobre estes temas que me apaixonam há muitos anos, e sobre os quais estou-me vindo a refletir, e que, curiosamente, ou não, nos últimos meses têm ganho muita atualidade e têm tido grande visibilidade, o que desafia os quadros mentais que vínhamos formando, mas isto também é bom, porque nos obriga a reciclar e a refletir de novo, mas também, por outro lado, confirma alguns outros, e alguma reflexão que tínhamos feito acaba por ser confirmada pela realidade dos factos, umas vezes felizmente, outras vezes infelizmente, como é, seguramente, o caso da situação humanitária e do Mediterrâneo. Eu, enfim, doutorei-me na área das migrações, o meu doutoramento é sobre o direito fundamental à cidadania, mas, portanto, também na relação migrações e cidadania, será publicado em breve, espero, mas também a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e do meu querido amigo António Araújo, que dirige esta magnífica coleção, o único erro que ele cometeu foi este meu ensaio, todos os outros são ótimos, mas escrevi este ensaio com o propósito também de uma divulgação por um público mais vasto, e, portanto, procurei descodificar algumas mensagens, simplificar algumas mensagens e fazê-lo circular por um público mais vasto, e, realmente, isto encontra-se muito em grosso. Mas, enfim, ainda assim, isto reflete, em larga medida, o meu pensamento sobre estas temáticas. Um ponto de partida, e eu acho que é também, quando pensamos neste tema, na realidade portuguesa, é, talvez, o ponto de partida de reflexão para isto, é a questão demográfica. Nós vivemos, em Portugal, neste momento, uma crise demográfica tremenda, que põe em causa o nosso futuro coletivo. É um déficit, enfim, como o meu querido amigo Pedro Lomba costuma dizer, é um déficit que é mais grave do que o déficit das contas. É verdade que o déficit das contas levou a uma atuação mais urgente, mais imediata, porventura mais necessária no imediato, mas este déficit demográfico não é menos importante, é mais importante, convoca a nossa sustentabilidade enquanto nação e, enfim, põe-na, põe-la em causa e convoca a nossa atenção nos próximos tempos. E é uma questão que, verdadeiramente, exige de emergência nacional e que exige um esforço de todos, um esforço coletivo e uma percepção coletiva. A questão demográfica, esta semana passada saíram os números do INEE relativamente ao ano 2014, hoje mesmo saiu o relatório do CEF sobre imigração, fronteiras e asilo, portanto, enfim, estes dados têm vindo a ser confirmados pelas entidades públicas, enfim, relativamente aos dados mais recentes. Confirma-se a existência de um saldo migratório negativo, confirma-se a existência de um saldo natural negativo e, portanto, confirma-se o agravamento da situação demográfica em Portugal. Apesar de tudo, os dados não são totalmente negativos, porque se nota nos dados do INEE, do Instituto Nacional de Estatística, nota-se, relativamente ao ano de 2014, o início da inversão do saldo migratório negativo. Portanto, há, pela primeira vez, desde 2010, 2011, há, pela primeira vez, um sinal positivo com um ligeiro aumento da imigração e uma redução da emigração. E, portanto, enfim, quero dizer que isto seja consequência direta, mais uma vez da minha, a ida para o observatório, mas há aqui já um sinal positivo que tem também que ver com a melhoria das condições da economia portuguesa e uma melhoria da confiança que se verifica em relação ao país e que, certamente, também afeta os fluxos migratórios. Mas não tínhamos ilusões quanto a isto. Os números continuam negativos e o saldo continua negativo. E, portanto, esta é uma questão que tem de ser abordada, seriamente. E a questão demográfica pode ser abordada por duas vias, que são também aquelas duas vias que, neste momento, nos estão a tirar população, que é a via da natalidade e a via da imigração. A via da natalidade, certamente, terá de ser abordada. Não é a área da minha especialidade. Terá de ser abordada. Mas uma coisa também me parece clara. É que a via da natalidade não pode ser a única via para inverter a questão demográfica. E, sobretudo, não é a via que atinge resultados no curto-médio prazo. Porque todos sabemos que a via da natalidade, que é muito importante, de maneira nenhuma quero reduzir a importância da via da natalidade, mas é algo que demora muito tempo, demora gerações a produzir resultados. E, portanto, a forma mais imediata de contrariar a questão demográfica é, seguramente, pela via da imigração. Portanto, através da reversão dos fluxos migratórios. Tanto mais que, os dados também nos demonstram isso, quem migra, migra numa idade fértil. Porque, naturalmente, que a decisão de migrar é uma decisão difícil, é uma decisão que exige esforço e que exige capacidade ativa. E, portanto, alguém que não está em idade produtiva, dificilmente migrará. O que, naturalmente, tem aqui um papel fundamental na questão demográfica. Por outro lado, também os números mostram que as comunidades imigrantes em Portugal têm, em média, mais filhos que os portugueses. O que, também, por aí, mesmo até já no cruzamento da questão da natalidade, tem um efeito multiplicador, digamos assim. Uma outra questão, ainda ligada com esta, que eu abordarei já, mas penso que voltaremos a ela, e que me parece, também, que é algo que foi introduzido no discurso político, recentemente, pelo Pedro Lomba, e que é muito importante, mas eu abordo isto, também, no livro que aqui estou a apresentar, é a ligação entre imigração e emigração. Estas duas realidades eram, tipicamente, tratadas separadamente. Aliás, se pensarmos bem, em termos de orgânica do Estado, elas até eram tratadas em departamentos separados. Portanto, a questão da imigração era uma questão tratada muito no plano da polícia, no Estado de Administração Interna, e a questão da imigração tratada no plano dos negócios estrangeiros. Há necessidade, na minha opinião, de integrar estas realidades, de as tratar integradamente. Porque, por um lado, hoje, os fluxos migratórios, nós temos de os tratar integradamente. A ideia de circulação migratória, eu já queria, daqui a pouco, falar um pouco mais detidamente sobre isso, mas a ideia de circulação migratória, isto é, a ideia de que os fluxos migratórios, hoje, circulam no mundo, numa lógica temporária, não necessariamente permanente, leva-nos a pensar a gestão dos fluxos migratórios integradamente. Por outro lado, a própria ideia de saldo migratório, isto é, a diferença entre as saídas e as entradas, para podermos gerir adequadamente o saldo migratório, essa gestão também tem de ser integrada de fluxos. Portanto, nós temos de pensar naqueles que saem, e naqueles que entram. E, ainda mais, num país como Portugal, que tem, ao longo da história, mudado com frequência, e com relevo, o seu perfil migratório, de um país que, nos anos 60, era um país de fortíssima emigração, depois se tornou, nos anos 90, num país de acentuada emigração, e que, agora, está na situação de saldo migratório negativo, e, portanto, de algum desequilíbrio nos fluxos, é um país que não pode deixar de pensar nestes fluxos integradamente. Isto é, ao mesmo tempo que pensa na captação de estrangeiros, pensa também no regresso dos portugueses que estão fora. E essa é uma realidade que, hoje, é incontornável, porque nós sabemos que, enfim, não são os números que alguns têm publicamente apresentado com grande estrondo, não são esses números, esses números não correspondem à realidade, e nós temos forma de o demonstrar, mas a verdade é que é inegável que há um movimento acentuado de saída de cidadãos portugueses do país nos últimos 4, 5 anos fora do país, para projetos de trabalho, e, portanto, isso é uma realidade para que o país tem de olhar, e as políticas públicas devem olhar com cuidado. No meu livro, refiro, por exemplo, países como a Coreia do Sul, como Taiwan, que desenvolveram políticas ativas, com grande sucesso, para atrair de regresso os seus cidadãos, e com isso, porque, repare-se, quando nós falamos de políticas migratórias, no fundo, estas políticas migratórias devem ser, devem ser mesmo, do ponto de vista jurídico, até neutrais relativamente à nacionalidade, porque, no fundo, nós estamos a pensar em atrair para o país pessoas com capacidade de acrescentar valor ao país. E, se nós formos capazes de atrair portugueses, também vamos ser capazes de atrair estrangeiros. E, vice-versa, se formos capazes de atrair estrangeiros, sermos capazes de atrair portugueses. E mais, estas experiências mostram ainda outra coisa, que esta capacidade de atração tem ainda um efeito de retenção, isto é, aqueles que cá estão podem não desejar-se. isto é. Vamos a exemplos práticos. Se nós instalarmos em Portugal um centro de excelência de investigação científica, como é, por exemplo, a Fundação São Paulo e Mão. Para irmos a um exemplo real. É um centro de excelência de investigação científica que capta talento internacional. Portanto, há estrangeiros que trabalham ali. Há portugueses que estavam em grandes centros internacionais no exterior e que decidiram voltar porque encontram em Portugal uma oportunidade para desenvolverem o seu talento que não tinham passado, que não tinham antes. E, portanto, isso dá-lhes a oportunidade de voltar quando essa oportunidade não existia. E ainda, certamente, irá ter um efeito de retenção de pessoas que, sem essa oportunidade em Portugal, teriam de sair e, tendo-a essa oportunidade aqui, podem ficar. E, portanto, há aqui, no fundo, um efeito global de atração e de retenção que me parece fundamental. Agora, isto, evidentemente, que exige, por parte dos Estados, uma atitude proactiva e o desenvolvimento de políticas proactivas de captação de migrantes. porque, como dizia o Diogo e agradeço muito a leitura atenta do livro, porque esse, de facto, é um aspecto importante, a própria OCDE reconhece isso, há aqui uma mudança nas migrações mundiais, muito por força da globalização, há aqui uma mudança de perfil do próprio movimento global de migrações. As migrações deixam de ser apenas migrações laborais. As migrações laborais são migrações que exigem muito pouca proactividade dos Estados. Não estou a dizer que isso é mau, mas é a realidade. Isto é, as migrações laborais passam essencialmente pelo funcionamento do mercado de trabalho. Se há uma empresa que tem necessidade de trabalhadores, não encontra esses trabalhadores em primeira linha no mercado interno, vai buscar esses trabalhadores ao mercado internacional. Portugal viveu isso com as obras públicas dos anos 90. Precisava de pessoas para construir, não tinha essas pessoas disponíveis no mercado interno, ia buscar esses trabalhadores ao mercado internacional. Eu não tenho rigorosamente nada contra isso, acho muitíssimo bem, mas isso é insuficiente num mundo decorrido pelo talento. Portanto, se as empresas têm necessidade de trabalhadores e os vão buscar ao mercado internacional, o Estado não deve interferir nessa realidade. A não ser naquilo que é a regulação típica dos fluxos migratórios e, portanto, controlando aspectos básicos que em todo o mundo se controlam, como se essas pessoas representam uma ameaça para a segurança nacional ou se essas pessoas representam uma ameaça para a saúde pública. Portanto, há ali um conjunto de critérios que a lei estabelece, e ele já não é sequer a lei nacional, a lei europeia, que estabelece como critérios de controle destes fluxos. Mas, se esse screening é passado e as pessoas têm trabalho, muito bem, deixa-se o mercado funcionar. Agora, da minha perspectiva, isto é insuficiente, porque os Estados que vivem num mundo de corrida pelo talento, de competição pelo talento, devem desenvolver atitudes proativas e políticas públicas proativas de atração deste talento. E, portanto, isto porquê? Porque nós, hoje, encontramos outros perfis de migrantes. E todos nós, intuitivamente, reconhecemos isso. Nós, hoje, em Portugal, por exemplo, temos o último relatório da OCDE, que, em 2014, dizia que Portugal foi um dos três países da OCDE que, em 2014, mais cresceu em estudantes internacionais. E todos nós reconhecemos isso nas nossas universidades, até nas ruas de Lisboa. As universidades portuguesas têm, hoje, uma capacidade de atração de estudantes internacionais. Isto é muito importante porque são pessoas qualificadas que, terminando os seus cursos, podem decidir ficar em Portugal a trabalhar e são pessoas com quem Portugal já estabeleceu uma relação prévia, mútua, de reconhecimento. Isso é importante em qualquer processo de aproximação e de recrutamento. Mas também há outros perfis como os empreendedores, como os investidores, como até os reformados. E, portanto, nós hoje encontramos novos perfis de migrantes que têm necessidades próprias, que têm necessidades específicas e o país deve corresponder a essas necessidades com uma política migratória proactiva que, no fundo, satisfaça aquilo que essas pessoas procuram, porque essas pessoas vêm trazer valor acrescentado ao país. E essas políticas passam, naturalmente, pela política de vistos. Portanto, o sistema de vistos tem de estar apetechado, quando ser afetado, é esta realidade. E também passa, naturalmente, pela integração. Porque a integração que estava pensada essencialmente para as migrações laborais e para os problemas das migrações laborais, hoje tem de se expandir para estas novas realidades. Nós estávamos preocupados, e bem, com a integração de quem procurava Portugal para trabalhar e fomos internacionalmente reconhecidos como isso, ainda à semana passada, saiu o relatório Mypex, que reconhece Portugal como o segundo país do universo de países estudados com melhor experiência de integração de migrantes, é algo que nos deve orgulhar, mas temos de perceber que esta boa experiência de integração tem que se alargar a estas novas realidades. E, portanto, integrar um migrante laboral não é a mesma coisa que integrar um estudante, que integrar um investidor ou que reintegrar um português que estava no estrangeiro e voltou e decidiu regressar. Portanto, é olhar para estes novos perfis que nós percebemos as necessidades da nossa política migratória em face destas novas tendências e destas novas realidades. Por exemplo, eu descrevo aqui só para lhes dar uma ideia de algo que se poderia fazer, que está em curso, mas que não está ainda implementado ou não está ainda desenvolvido do ponto de vista legislativo, que é, por exemplo, aquilo que se passa no Canadá, na Austrália ou na Nova Zelândia, que é o desenvolvimento de uma política de vista através de pontos, chamado Points Based System, que é um sistema que permite, em cada momento, desenhar o perfil de migrante que o país precisa. No fundo, aquilo é uma grelha totalmente online. Portanto, alguém em qualquer parte do mundo deseja ser um candidato a migrante e preenche um formulário. Nesse formulário fornece dados sobre as suas características pessoais, naturalmente, a educação, conhecimento de línguas, mas pode ir para soft skills, talentos, saber se é um artista, um empreendedor, etc. Toda essa informação pessoal é fornecida na candidatura e depois o estado de destino pode, define em cada ano o perfil de migrante que quer receber e a seriação é feita através de um sistema de pontos que vai valorar diferentemente cada um destes elementos que são fornecidos na candidatura. Isto era algo que me parecia que podia agilizar o modo de nos relacionarmos com os candidatos a migrantes. Aqui, evidentemente, pois há também restrições no âmbito da União Europeia que teriam de ser acalculadas, mas não me parece incompatível um sistema de pontos com o sistema europeu que, aliás, já prevê também diferenciação de perfis. Falávamos há pouco da Blue Card Directive, um sistema Blue Card que é justamente um sistema, uma diretiva da União Europeia que teve, aliás, muito pouco sucesso à escala europeia e em Portugal muitíssimo menos ainda. Estão a estar neste momento a ser revista e deve ser revista exatamente neste sentido, no sentido de adequar às necessidades, não é? Quer dizer, nós não podemos definir uma política pensada top-down, não é? Mas pensada nas necessidades que é? Eu vou desenhar uma coisa para atrair talento internacional e depois tenho quatro em Portugal onde tivemos, não faz sentido. Já me parece muito mais acertada uma política que acho que à escala europeia foi iniciada em Portugal que é a política dos vistos gold, por exemplo, que teve sucesso prático e, portanto, aí está. Se comparamos os vistos gold com a Blue Card não há dúvida nenhuma qual foi a mais bem sucedida. Não quer dizer que não deve ser ajustada e está a ser ajustada, mas do ponto de vista da procura que é o que interessa o mercado e, portanto, alguma coisa está mal com a Blue Card e alguma coisa deve ser revista na Blue Card porque realmente poucas pessoas a procuraram. Mas é muito por aí, isto é, eu não estou com isto a criticar a Blue Card. Acho que a ideia é boa, isto é, é preciso diferenciar os canais migratórios, é preciso que os instrumentos sejam adequados a quem os quer utilizar. Eu, que eu se calhar estou-me a estender no tempo que não... Muito bem. Por isso é sempre o primeiro... Os outros vão mais depressa. Os outros vão mais depressa. E, portanto, no fundo, temos aqui uma... Temos aqui estas novas realidades migratórias também a exigirem uma nova política migratória e uma gestão integrada. Naturalmente que, enfim, já me referi a isso, mas gostava de o realçar, porque me parece importante, num momento como aquele que Portugal vive, é muito importante a gestão integrada dos binómios, do binómio emigração e imigração, e é muito importante pensar uma política de relação com a diáspora portuguesa e de retorno ou regresso, retorno é uma palavra muito feliz, regresso sustentável e sustentável dos portugueses que estão fora, porque, vejamos, se nós queremos equilibrar o saldo migratório, e isso parece-me que é absolutamente vital, talvez se possa começar pelos cidadãos nacionais que saíram e que poderiam voltar. Agora, esse regresso, naturalmente, que deve ser feito com base em políticas públicas, também elas sustentáveis, isto é, o regresso não pode ser algo forçado, tem que ser feito voluntariamente, obviamente, e tem que ser feito através da concessão de incentivos corretos, mas, eu aqui, honestamente, penso que nós podemos ser muito neutrais em relação à nacionalidade, portanto, se nós estabelecermos os incentivos corretos, se nós evitarmos as discriminações, se nós colocarmos as pessoas em situação de igualdade, sejam os portugueses, os que estão fora e os que estão dentro, sejam aqueles que estão fora portugueses ou não, mas, portanto, se nós eliminarmos discriminações, estou convencido que vamos ter sucesso nesta política. Por exemplo, se nós garantirmos que os que estão fora têm o mesmo direito de acesso aos incentivos ao empreendedorismo que têm os que estão dentro, que o facto de estarem fora, portanto, estarem distantes, não estarem aqui presentes fisicamente, que não lhes coloca obstáculos burocráticos adicionais, estou convencido que isso fará muito por estas coisas. Portanto, se nós limparmos a nossa burocracia, se nós informatizarmos os procedimentos, se nós naturalmente, se fizermos um esforço para manter essa relação, para prestar informação, etc., estou convencido que isso desempenhará um papel fundamental e importante para esse reto. Portanto, não temos de estar preocupados com um discurso muito alegórico e muito vazio, devemos estar preocupados com ações concretas. Eu não quero fazer publicidade, mas fazendo. Esta semana foi lançado o novo portal do Alto Comissariado para as Migrações, que faz justamente isto, quer dizer, com tranquilidade e descrição, tem ali um instrumento informático em que uma pessoa abre aquele portal e diz assim, quem sou eu? E eu anuncio-me e aquele portal vai-se desenhar à minha medida e vai-me dar a informação que eu preciso. e é este tipo de medidas práticas que podem depois ter efeito seja no regresso dos portugueses, seja na atração de estrangeiros. Muito rapidamente só aqui para referir também um outro ponto que um pouco mais teórico tenho no livro, mas que pode dar algum aso à discussão, à debate também. um apontamento apenas para falar no controle de fronteiras, que é também um tema sempre muito discutido e muito interessante. Saber se o que é isto do controle de fronteiras? O controle de fronteiras é legítimo? Isto que se está a passar, por exemplo, na fronteira do Mediterrâneo é alguma coisa que se deva passar? É assim que devemos atuar? Porque há uma teoria e várias pessoas em Portugal se referiram a ela, tem um artigo muito interessante que o Henrique Monteiro nos expressa sobre isso, quase apelando à união de todos os migrantes no mundo, porque há uma tese que eu acho muito interessante e até muito convincente sobre a ideia de fronteiras abertas. desta ideia de que não é legítimo controlar as fronteiras, as pessoas, os seres humanos são todos iguais e, portanto, não é legítimo a quem está do lado de cá impor um muro a quem está do lado lá. Eu devo dizer que é um discurso muitíssimo poderoso e muitíssimo convincente, sobretudo para quem, como penso que todos nós, tem convicções humanistas e pensa o ser humano como numa lógica de igualdade. Agora, vejamos que nós não podemos ser idealistas no modo de olhar estas questões que são questões muito práticas, muito reais e com consequências muito sérias na vida das pessoas e dos países. Por um lado, por muito apelativa que seja esta ideia, é evidente que um Estado ou um conjunto de Estados que abrisse as suas fronteiras num mundo desregulado de migrações eram imediatamente invadidos ou inundados por movimentos migratórios, uma pressão migratória sem precedentes, o que colocaria em crise a sua própria estrutura interna. Portanto, isso era, no fundo, um paradoxo. Não só não éramos capazes de assegurar o bem-estar das nossas populações, como também não daqueles que os procuram. Portanto, isso seria, no fundo, paradoxal, por aí em causa a nossa própria sobrevivência coletiva. Isto nunca poderia ser feito num mundo desregulado. E depois, mesmo do ponto de vista da teoria política, e eu sou muito sensível ao princípio democrático, ao argumento democrático, aliás, já o faço sobre esse apósito da cidadania, mas repasse, quando uma população pretende regular os seus movimentos fronteiriços e nós estamos a dizer que uma pessoa que está do outro lado a querer entrar deve poder entrar por sua decisão, no fundo, nós estamos a dizer que a decisão individual daquela pessoa que quer entrar vale mais do que a decisão de todos aqueles que estão do lado cá e que dizem que aquela pessoa não deve entrar. Portanto, há aqui um jogo democrático também. No fundo, no desenho das regras há um jogo democrático. Quer dizer, há uma comunidade política que desenhou uma determinada regra e que essa regra vale mais do que a decisão individual de alguém que quer entrar. Mesmo na lógica do princípio democrático, isto faz algum sentido. Contanto que, tenho de fazer esta ressalva, o desenho das políticas migratórias e do controle fronteiriço não é livre. Os Estados estão obrigados a princípios internacionais de direito internacional público a que têm de obedecer. Evidentemente, uma política de gestão de fronteiras não pode ser uma política discriminatória em função do género ou da raça ou da origem étnica. não pode ser não pode discriminar em função das características pessoais dos candidatos. E, portanto, não, sim, vamos ver. Porque isso tem a ver porque isso tem a ver com... Eu disse seto de profissão. Desculpa, eu falei... Sim, exatamente. Exatamente. Sim, não, vamos lá ver. Claro que claro que o desenho pode ser feito em função das qualificações que a pessoa apresenta. Porque essa é a relação que vai estabelecer com o Estado. O que não pode ser é discriminatória em função de características que nós consideramos, aliás, à partida, as nossas constituições consideram à partida como características suspeitas, discriminatórias e que não podem ser materialmente justificadas em função disto. No fundo, se eu disser na BluCard que estou à procura de qualificados, isto tem uma justificação material. Eu já não tenho uma justificação material para dizer eu não vou aceitar migrantes daquele país ou daquela região do mundo ou daquela religião. Aqui não há uma justificação material para isto. E se a justificação material é porque essas pessoas representam um risco à segurança nacional, isso é certamente discriminatório, porque o risco para a segurança nacional tem de ser aferido em função da pessoa individualmente considerada e não em função da pertença a um grupo étnico ou religioso. Portanto, naturalmente, que isso seria discriminatório e não parece aceitável. Agora, em abstrato, o desenho de uma política migratória que não seja discriminatória e que seja materialmente justificada faz sentido, o direito internacional admite e portanto não tenho nada a opor a isso, ou seja, não subscrevo a tese das fronteiras abertas, embora... não foi com nada que eu disse, não foi com nada que eu tenha a mim. Estou completamente a favor do controle, não há problema nenhum. E portanto, não subscrevo a tese das fronteiras abertas, embora reconheça que a alba tenha alguma... seja relativamente convincente. exemplos de critérios que podem ser utilizados na exclusão, a segurança, a saúde, critérios económicos, portanto, o que, no fundo, vai contribuir ou não para o desenvolvimento do Estado, eu sei que são critérios que podem ser questionáveis. A segurança, menos, ainda agora, tivemos uma alteração, tivemos um pacote legislativo sobre terrorismo, que incluiu uma alteração à lei da imigração, que incluiu uma alteração à lei da nacionalidade, justamente, para incorporar esta matéria da segurança por causa dos ataques terroristas e do desenvolvimento do Estado Islâmico. Portanto, houve, aliás, esta sequência de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isto é relativamente pacífico. Como é, por exemplo, a questão da saúde, no passado, houve uma epidemia de ébola também, e aí, esse tipo de controles podem ser introduzidos. Critérios económicos são um pouco mais polémicos, mas também podem ser introduzidos. Agora, volto a dizer, da minha perspectiva, não são aceitáveis critérios arbitrários ou puramente discriminatórios. A questão humanitária. E a diferença entre migrantes e refugiados. Muito bem. Entre migrantes e refugiados. Muito bem. Eu ia aí agora, justamente por causa da questão humanitária e da situação no Mediterrâneo, que é uma situação recente, que nos tem entrado em casa e que é muito importante. Ora bem, a primeira reação ao que se passou no Mediterrâneo, para já, o que se passou no Mediterrâneo tem uma origem muito simples de explicar. Para já, a questão não é nova, há 25 anos que isto acontece, mas havia ali um tampão que era o Estado, que era a Líbia e cada vez. Exatamente. Que era a Líbia e cada vez. que aliás tinha ali um acordo nunca assumido com a Itália para fazer esse controle e para fazer esse tampão. Aliás, havia, já era sabido, havia campos de refugiados no norte da Líbia que não eram controlados, onde não se aplicavam evidentemente as convenções de direitos humanos, muito menos a convenção europeia, mas que funcionavam de tampão. A situação não era ideal, já não era ideal, mas pelo menos não tinha esta expressão, não tinha esta visibilidade. Quando rebenta o regime líbio de cada africano e morre e a Líbia se torna um Estado descontrolável, a questão tornou-se também ela própria descontrolada porque a Líbia deixou de ter essa função e esses movimentos passaram a entrar por ali. Evidente. Há também muita confusão sobre isto, como se os migrantes fossem todos líbios. Claro que não são, aliás, olhando para os barcos, vê-se que não são. A maior parte deles são subsaarianos. Há alguns refugiados sírios, certamente, bastante até, mas há ali uma grande porcentagem de migrantes subsaarianos que utilizam aquela rota tradicional. Rota essa, e este ponto, não podemos deixar de olhar para ele, rota essa que é explorada por redes ilegais de tráfico de migrantes. de tráfico de migrantes e redes ilegais que devem ser combatidas, que devem ser ativamente combatidas, até porque elas expõem estas pessoas a risco de vida, transportam-nas em condições subhumanas e retiram-lhes recursos financeiros significativos. Por isso, eu tinha dito isso, de facto, é verdade, não são, o Paulo Collier também diz isso, não são os mais pobres que migram. Porquê? Porque os mais pobres não têm dinheiro. Em média, uma viagem destas custa 10 mil dólares. Custa 10 mil dólares. Que, com um grande sacrifício, estas pessoas pagam às redes ilegais para poder fazer a travessia naquelas condições, em muitos casos, com perda da própria vida. E depois, a primeira reação ao olhar para isto é dizer, bom, mas então, vamos criar aqui cotas de refugiados e vamos pensar na sua recolocação interna na União Europeia. Há aqui um equívoco sobre isto. É que refugiados e imigrantes não são a mesma coisa. Tem, aliás, um tratamento do ponto de vista internacional completamente distinto. O refugiado é alguém que se qualifica à luz da Convenção Internacional para a Proteção dos Refugiados como uma pessoa que, no seu país de origem, é objeto de uma perseguição. Portanto, apresenta um medo credível, um receio credível de que a sua vida ou a integridade física pode estar em causa por uma perseguição. Isto foi interpretado historicamente como dizendo respeito a perseguições políticas, guerras civis, situações de conflito, etc. Nos termos da Convenção, o que é que existe? Existe um direito individual a uma pessoa apresentar o seu caso perante uma autoridade e se essa autoridade, pode ser uma autoridade administrativa, eventualmente revista por um juiz, não deve ser revista por um juiz, se essa autoridade entender que a situação que é apresentada é credível, a pessoa qualifica-se para a atribuição do Estatuto Refugiado e, portanto, para a concessão do chamado asil. É evidente que a Convenção tem vindo a ser interpretada em termos um pouco mais amplos, mas, não tínhamos dúvidas sobre isso, ela vai ser sempre interpretada restritivamente. E, portanto, quando nós olhamos para aquelas balsas de pessoas que vêm, apenas uma percentagem muito baixa dos que ali estão se qualificarão efetivamente para asil. E, portanto, poderão apresentar às autoridades o tal caso credível e poderá ser-lhes concedida o Estatuto de Asil. E os outros, o que são? Os outros são os chamados migrantes voluntários. É evidente que nós sabemos que de voluntário tem muito pouco, porque uma pessoa que se coloca naquela situação e que aceita correr risco de vida para chegar à Europa não é propriamente a situação mais voluntária que nós possamos imaginar. Mas, juridicamente, são qualificados como migrantes voluntários. Isto é, alguém que se apresentou na nossa fronteira voluntariamente e que quer entrar. Evidente que não o fez pelas formas legais, não utilizou os canais legais, mas, ainda assim, é alguém que quer entrar. E, portanto, nós aqui temos que tomar uma... Bem, para já. Primeiro, não temos que tomar decisão nenhuma porque, em primeiro lugar, a nossa obrigação é prestar apoio humanitário a estas pessoas. E, bom, aí penso que a União Europeia teve a resposta certa que é de dotar uma agência chamada Frontex que gera dois programas Poseidon e Tretan que, no fundo, fazem esta gestão. Há, depois, ali problemas de direito internacional público, é preciso um mandato das Nações Unidas, uma questão um pouco complexa. Mas, enfim, esta agência e estes programas devem, em primeira linha, prestar apoio humanitário a estas pessoas e garantir que elas não morrem em mares europeus porque essa é a tradição humanista europeia que não pode ser traída. E, depois, em segunda linha, há que tomar uma de duas decisões. Ou essas pessoas são acolhidas como migrantes e, portanto, nós atribuímos-lhes, no fundo, o título válido para residirem na União Europeia, nos nossos países, ou essas pessoas regressam aos seus países. Portanto, são devolvidas aos seus países e, evidentemente, há as condições que nós imaginamos que elas tinham para se colocarem naquela situação. E eu aqui sempre disse e digo que há aqui uma questão que é uma decisão política. Isto vem na sequência do que eu acabei de dizer. Ou seja, se eu achasse que as fronteiras eram abertas, nós somos obrigados a receber estas pessoas todas. Eu não digo isso tem que ser consequente. Não subscrevo até as fronteiras abertas. Portanto, o que é que se põe aos nossos Estados? Uma decisão política. Que é de saber se admitimos estas pessoas depois de lhes prestar assistência humanitária, se admitimos estas pessoas como migrantes ou se, pelo contrário, os devolvemos às situações onde saíram. Se calhar isto é uma boa altura para passar a debate. Duz isso. Muito bem. Eu já tenho aqui quatro perguntas, mas acho que vou dar uma oportunidade que não sejam a fazê-las. Portanto, não sei se sabem que quero começar. Eu só aproveitar. Então, Pedro Valente. Agora apresentando, o problema aí está a ter a ver com a proteção. É algo que há primeiro a primeira fase. Em que há o direito de proteção. Independentemente de eles serem elegíveis ou de atenção não elegíveis como refugiados com o centro de abenço. Pois a pessoa coloca-se com a própria proteção internacional que os requerentes de asilo pagam. Por força da própria convenção. E acho que o problema aí é que se começam a colocar grandes problemas. Porque nós sabemos que entre a taxa de pedido de asilo e depois aqueles que são efetivamente concedidos, a disparidade é enorme. Porque mesmo os Estados que supostamente serão mais generosos indiferem muitos por causa. E esta gestão administrativa é mais complicada. O que é que se faz? É uma pessoa que alega uma perseguição e diz se eu quero fazer o processimento do pedido de asilo e durante a tendência terá a perfeição internacional e aquele que de facto ou por ignorância ou por boa fé diz que não. Porque está à tendência na busca de trabalho. E penso que este, para além da questão da primeira fase da necessidade de assistência humanitária, é para além de um dos quebras tivessem nesta enfim de toda esta política. É mais acreditável. Sim, se calhar os frases em algo. Não, não, os frases em algo. Eu tenho muito de dar um parabéns e tenho muito de dar a sua abordagem e também foi agradecedor. Gostava de deixar três pensamentos que são um bocadinho fruto daquilo que eu tenho pensado sobre esta questão. É mais como tipo de comentário que depois o Sr. Doutor comentará como quiser ou se quiser comentário. O primeiro aspecto que eu queria aqui destacar contra a corrente é dizer que para mim em Portugal qualquer fluxo é migratório digamos é sempre uma foi é uma regredeção daquele movimento de expansão de descobrimentos. E portanto nós encontrarmos estudarmos bem a fundo este fluxo emigratório significa que tínhamos que estudar bem a fundo o movimento de expansão portuguesa que nós convidamos de pessoas fizemos o que fizemos. Eu sei que a história da expansão está muito nas mãos do certo economicismo do certo da escola do Zanal do Zé Montoso etc. gostava que a universidade também pensasse sobre isso. Outra questão que eu queria pôr aqui não sei se tem necessariamente a ver com a migração mas gostava de deixar aqui. Há pouco tempo estava a ler um discurso de 2016 e ele dizia que um dos riscos da nossa sociedade é o cristianismo desaparecer. portanto eu não me ouvi como um prefeto que é um homem que racionaliza que pensa outras coisas que ligação que está com a situação atual gostava que futuramente se pudesse pensar nisso. Finalmente a seguir a 11 de Setembro houve uma deriva securitária dos Estados Unidos que foi Jorge Cux conquersou e que foi criticadíssima pela União Milo Meio. Muitos que os criticaram estão agora a transformar aquilo que parecia ser um instrumento de liberdade que é a internet um instrumento do demónio ou um instrumento do mal isto é a uma deriva securitária que pode correr certos riscos de vir de facto para uma crítica das liberdades fundamentais não sei se tem quer dizer os que criticaram essa deriva são aqueles que agora põem questões ainda muito mais deriva securitária muito mais incisivas em relação a isso este fenómeno parece-me a mim um fenómeno que exige reflexão não que exige preocupação mas que exige reflexão eram essas três questões que queria mais do que comentário de qualquer modo para mim foi importante também conhecer e que consiste a sua abordagem e que consiste a ter muito gosto em adquirir o livro de um pingo doce ou de um pingo é 3 euros e 25 já é que o preço eu fiquei muito interessado por adquirir esse livro muito obrigado se calhar muito bem quanto à questão do asilo é um desafio é um desafio é um desafio é um desafio e é um desafio que a União Europeia tem sentido pois aqui há outro problema dentro da própria União Europeia que é a desigualdade da pressão há países que estão na bacia do Mediterrâneo sujeitos à pressão direta sobretudo sobretudo a Itália a Grécia em larga medida a Espanha também a Espanha muito ali em seu último mas há países que estão na primeira linha da pressão e depois dizem legitimamente a Itália em primeiríssimo lugar depois dizem o que é que se passa como é que podemos gerir isto e a União Europeia tem desde como sabe há algum tempo tem vindo a tentar apetechar-se para lidar com a questão do asilo de várias formas primeiro criando um sistema comum de apreciação dos pedidos e portanto um sistema em que há tem uma tentativa de harmonização na forma como os pedidos são processados os critérios que são utilizados o tipo de informação que é solicitada portanto isso é muito importante e depois uma tentativa esta é mais difícil porque evidentemente isto já mexe com a soberania dos Estados que é na decisão da concessão do estatuto e na redistribuição interna porque ainda por cima em muitos casos as pessoas que vêm pedem asilo e querem ir para outro país que não dê entrada e portanto há também aí um sistema que é um sistema de Dublin que é um sistema de distribuição dos pedidos de asilo pela Europa que é relativamente complexo agora este sistema foi desenvolvido para a União Europeia lidar com a convenção para a proteção dos refugiados sabendo nós que a esmagadora maioria está fora do âmbito de proteção portanto o que a União Europeia provavelmente devia desenvolver e é aqui que eu critico a reação europeia à crise do Mediterrâneo é que deveria reconhecer isto portanto não falar do asilo como se fosse a solução para o problema porque sabemos que não é e desenvolver um sistema de acolhimento de imigrantes que fosse no fundo o espelho da questão do asilo e portanto ter uma resposta harmonizada também ela do ponto de vista do processamento dos pedidos da relocalização etc que no fundo tratasse dos outros como trata dos pedidos de asilo eu creio que a última que a reação da comissão já foi um pouco neste sentido o primeiro conselho de emergência foi ainda um bocadinho de surpresa e portanto muito mais centrado na questão do asilo mas a evolução tem sido neste sentido e que a comissão já veio falar muito mais neste sentido agora o Gonçalo se me permita o próprio título da comunicação é algo erróneo porque é chamada agenda europeia para a migração e metade do texto tem a ver com questões de refugiados exato exato exatamente agora talvez seja positivo porque às vezes leva dá um indício de que a questão a resposta deve ser mais encontrada do plano de migração do que propriamente do asilo pois a preferição é uma coisa excepcional claro 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 não não absolutamente absolutamente a resposta foi essa quando era claro que a questão era excepcional ou seja pediram na altura reações logo em cima do momento e foi exatamente isso que eu disse isto é absolutamente excepcional e portanto nós estamos a resposta que estamos a dar ao problema é a resposta para um pormenor para aqui um aspecto muito parcial quanto à sua intervenção queria agradecer muito também e pronto aqui registrei os pontos que referiu eu concordo que o problema que a emigração portuguesa tem de ser vista numa lógica integrada mas não podemos desconhecer a realidade atual hoje é muito complexa porque nós temos pessoas em situações muito diferentes eu acho que Portugal não sei se concorda comigo eu acho que Portugal foi criando uma relação muito estabilizada com a sua diáspora não quer dizer que não haja problemas e os inquéritos que nós corremos mostram-nos que há pessoas que na diáspora não se sentem devidamente representadas e há muito o que se pode fazer por aí mas apesar de tudo evidentemente é uma relação estabilizada ao longo de muitos anos porque também foi uma relação que se estabeleceu ao longo de décadas mas nós não podemos deixar de pensar que a nova diáspora é uma diáspora diferente e as novas migrações circulares que nós estudamos da perspectiva da imigração mas temos de pensar nela também da perspectiva da imigração e por isso é que eu proponho a gestão integrada porque no fundo são fenómenos paralelos ou simétricos esta migração circular leva a que nós tenhamos que olhar para esta realidade de uma forma diferente ou seja não é adequado pensar numa lógica apenas de relação com as comunidades portuguesas a relação com o cientista português que está no centro de investigação nos Estados Unidos ou o jovem quadro que está numa multinacional no Dubai o tipo de relação é completamente diferente e isto leva e as próprias necessidades de recontacto com o país são também totalmente diferentes provavelmente a relação com o migrante permanente está muito mais direcionada aquilo que era típico no imigrante francês em Paris que era o fim da vida quer reformar-se e voltar a Portugal manter essa relação muito emotiva e criar condições para esse regresso um dia mais tarde a relação com o jovem que está no Dubai é completamente diferente porque ele pode querer regressar amanhã ele pode querer porque tem uma oportunidade porque perdeu o emprego e quer regressar amanhã e portanto o tipo de relação que se tem e o tipo de necessidades que tem são completamente diferentes e isso acho que é um grande desafio para o Estado um grande desafio para o Estado depois no plano da deriva securitária é a deriva securitária é um grande desafio para as políticas públicas migratórias é um grande desafio e eu agora quando me referi a este pacote legislativo do terrorismo era um risco que nós corríamos é ter aqui uma deriva securitária creio que não tivemos e que fomos muito ponderados aliás os próprios instrumentos legislativos que nós estávamos a implementar eram eles próprios também muito ponderados mas corre-se aqui um risco de uma deriva securitária e se quiser no fundo eu diria que essa era a vitória do terrorismo porque o que o terrorismo quer é matar a globalização a globalização é uma grande conquista das democracias liberais é uma grande conquista das democracias liberais que é um sistema de circulação mundial esta ideia da circulação migratória é uma conquista da globalização e das democracias liberais a circulação migratória é um mundo integrado é uma vitória dos direitos humanos que é algo que eu também gosto de sublinhar aqui é uma vitória se me permite me interromper é preciso ver que ainda há pouco tempo a cidadania era um limite negativo do Estado até os anos 70 a ideia da cidadania era para impedir que o Estado pudesse retirar uma pessoa e expulsá-la fora para evitar os apátridas ou seja não era um direito que o Estado tivesse sobre as pessoas retirarem a cidadania portanto e isto e vemos que até os anos 70 houve muitos apátridas e muitas pessoas o número de passaportes das Nações Unidas dos apátridas cresceu bastante e passou de um direito negativo do Estado para um direito das pessoas a poderem aceder e portanto há aqui uma mudança grande e isso é uma mudança de reconhecimento da pessoa em si também e do papel do Estado e da globalização esse é um ponto que eu gosto muito de sublinhar que é a importância e isto também tem a ver com uma mudança no próprio sistema internacional que é a importância da pessoa humana a importância do personalismo a importância da pessoa humana a importância da pessoa humana como portadora de direitos e isso é essa lógica de circulação global fundo a ideia de que aonde quer que esteja por ser um ser humano sou portador destes direitos e eles devem ser reconhecidos e a própria cidadania para tocar neste ponto que eu acabei para não não, não eu agradeço imenso porque é um ponto importante do meu ensaio que eu não toquei muito mas que é importante aqui que é no fundo a ideia de que alguém que nesta lógica circulatória estabelece uma relação de maior permanência com o Estado tem um direito fundamental um direito humano a estabelecer com esse Estado uma relação de cidadão e portanto de cidadania e de facto para concluir a deriva securitária é uma ameaça a isso ou seja nós temos que ser capazes de lidar com os problemas de segurança e com o terrorismo sem pôr em causa aquilo que é a nossa aquisição civilizacional fundamental que é o reconhecimento dos direitos humanos a dignidade da pessoa humana e no fundo os direitos de cidadania que à escala global devem ser reconhecidos antes da palavra ao João Tavra só queria fazer um comentário que é o pequeno privilégio de estar sentado deste lado é que nós lembramos sempre de Portugal e gostamos de pensar nós próprios como um país de emigração por causa dos descobrimentos e dos 300 anos destes descobrimentos mas é preciso não esquecermos que nos 300 anos anteriores nós fomos um país de emigração os últimos 3 anos estamos a acelerar os 5 centenários dos forais maruelinos que vieram reformar os forais antigos o nosso país é construído com a imigração o Estado ou o que se passava por Estado a coroa em cada sítio dava os privilégios para conseguir trazer pessoas que não eram necessariamente portuguesas que o conceito não existia na altura mas que vinham de onde viessem e portanto a primeira parte do nosso Estado é um Estado de imigração foi o armamento toda a nossa construção da ideia de Portugal até aos descobrimentos é um Estado de imigração de puxar pessoas para cá para povoar coisa que se vemos como nomes da primeira dinastia mas portanto eu gosto de sempre lembrar quando falamos sempre fomos um país de imigração não nós começámos por ser um país de imigração quer dizer porque foram o primeiro de Lisboa foi francês tudo isto nós temos de ter um bocadinho essa ideia quando também escolhermos percebermos que o nosso país é feito disto tudo o João Otávara tinha uma pergunta concordando com tudo o que disse mas gosto de relembrar a parte anterior o que disse obrigado por ter dado muito interesse e no fundo acompanho o mar sobre questões que de facto para quem não lida com esta oportunidade surgem como fascinantes eu para mais como cristão tenho e com a pergunta que vou colocar sinto um grande dilema com a questão que tem a ver com a não discriminação e com as fronteiras abertas porque de facto quando o senhor diz que de facto não deve haver discriminação e eu concordo com o princípio penso que ela acaba por existir do lado de cá no que tem a ver com a imigração uma questão positiva e a minha questão é esta este local será imprezível para imigração porque há uma cultura que eu construí há um conjunto de comunidades supostas há uma comunidade maior que é Portugal onde existem coisas em comum que obviamente foram construídas são dinâmicas eu também sou nacionalista de todo não idealizo nada que seja cristalizado mas existe de facto alguma coisa que é comum aos outros e que com esta fragilidade da questão democrática e com os fluxos migratórios que existem no meu entender ou seja eu ponho a questão da coisa como questão não é isso uma ameaça um desafio constante à nossa resposta obviamente reconhecendo que a imigração é um fator de riqueza cultural e sociológico para a sociedade mas não é também perigoso juntamente com outras políticas que eu queria para aqui trazer elemento de atomização descaracterização de uma certa ideia de cultura de país que eu tinha aqui em carteira não nos podemos esquecer que o partido o bloc 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 um dos problemas que trazia que é considerado sendo de extrema direita na imprensa portuguesa e que é sem dúvida em muitos assuntos o principal problema deles não eram contra a tolerância era o problema de que os imigrantes não são tolerantes nós somos mas eles não são e esse era o argumento que é um desafio muito grande para a sociedade aberta de o que fazer como receber aqueles que não a vivem como tal eu tinha duas perguntas uma prática e uma mais teórica a prática se o anúncio que a União Europeia fez de um número de pessoas que pode acolher que aliás há paredes é diferente de conseguir integrar as paredes que era x 50 e tal mil foi ultrapassado já foi o dobro a meio do ano a partir do momento em que houve um anúncio da oferta se isso não foi também explosivo no aumento da procura se ao termos dito que temos 50 mil lugares aumentamos a oferta aumentamos explosivamente e somos responsáveis pelo aumento da procura é completamente diferente a questão do sorteio de todos os anos nos Estados Unidos sorteia 50 mil green cards e diz que vai fazer porque é um sorteio por via legal do que dizer nós vamos receber 50 mil pessoas nós não fizemos ninguém agora e dizemos nós vamos ter 50 mil pessoas 54 mil já chegaram já chegaram a Itália e 48 mil à Grécia estamos a meio do ano portanto se não foi de uma enorme irresponsabilidade a forma não o princípio não a tentativa de acolher mas a forma como foi feita esta é a pergunta prática a pergunta teórica que é a parte que fica a pensar com o livro é de facto como é que entendemos a cidadania a cidadania como falámos como direito negativo do Estado a cidadania como e os solis e o direito de nascença e hoje em dia uma cidadania que pode ser contratualizada e os mini jobs portanto estas pessoas vêm para cá contribuem para a nossa segurança social nós damos um acolhimento grande tem os mesmos ou não os mesmos direitos ao Estado Social mas depois vão-se embora o problema não é se vão embora o problema é porque é que qual é a base valorativa para fazer um calendário qual é a base de valor ou a cidadania é pura e simplesmente um contrato e isso desvaloriza a própria nossa ideia de comunidade ou se é mais do que isso como é que é uma questão burocrática de calendário o senhor tem direito a ser cidadão depois de quatro anos não cinco bom três se fizer isto a ideia de cidadania deixou de ser um instrumento de soberania como vem neste ensaio e passou a ser um instrumento de inclusão porque nós antigamente tínhamos medo de dar a cidadania aos outros até pela questão do medo da diluição hoje em dia é o oposto hoje em dia nós queremos que eles sejam cidadãos para terem exatamente os mesmos deveres e os mesmos direitos porque é a única maneira de eles não serem assustadores é serem como nós portanto a cidadania deixou de ser um amor que nos protegia e passou a ser um abraço para ver se não nos mete medo dentro o livro levanta a questão de que a cidadania hoje em dia pode ser pulverizada em pontos diferentes direitos é o acesso a direitos é o acesso aos tribunais é o acesso ao estado social etc mas a questão final é que no fundo é aquilo que na nossa comunidade entendemos como cidadania que é os direitos políticos ao fim de quanto tempo é que esse outro tem o mesmo direito do que eu de eleger e ser eleito e que a opinião dele conta tanto como a minha em que não é uma questão cultural que nos diferencia é uma questão de a voz dele vale tanto como a minha e hoje em dia estamos a pôr a dividir a cidadania em parcelas e caminhos a que podem ser trilhados neste sentido da maneira como nos relacionamos o outro para terminar eu penso que o espectro político à direita mudou o pensamento e o discurso sobre as migrações perante o que se passou nos anos 90 que foi uma desregulamentação anómala no espaço europeu das condições para atualizações de residência que levou a um aumento exponencial que mudou completamente o perfil do imigrante em Portugal nós tínhamos um imigrante vindo dos países lusófonos para o imigrante para o imigrante que vem do espaço europeu ou centro europeu ou europeu do oeste por causa de um vazio legal por causa de sucessivas amnistias e alterações desativas e a direita tinha uma visão securitária perante o que isto implicava e o que o problema Portugal teve foi de uma enorme falta de solidariedade europeia nessa altura porque não podemos esquecer que nessa altura a polícia alemã apanhava as caminhonetes da Polónia e vinha ao lado atrás delas na autostrada até sair do território nacional não os impedia de passar garantia que saiam da Alemanha e vinham para Portugal e nós passámos desse e a direita era securitária nessa altura hoje em dia a direita é um bocadinho mais vaticanista há uma parte mais liberal em termos em relação ao capital humano e há questão de como disse o doutor Gonçalo Batias da corrida pelo pelo talento e do mercado global de captação mas é muito vaticanista mas está cada vez mais vaticanista neste sentido e que é positivo eu ainda não fui o Barreto não, eu próprio e de facto ver quer dizer é impossível que um coração não fique não, não, não não fique a pensar ao ver aquelas imagens do que se passa no Mediterrâneo portanto há aqui de facto uma transformação mesmo no plano político a esquerda por outro lado continua a ser quase racista no sentido da promoção da multiculturalidade que é quase um racismo no sentido em que retenha sempre o outro como diferente tem tanto direito como é mas é diferente a direita passou por uma coisa mais vaticanista no sentido de são 1770 almas que se perderam no nosso mar deixa-me primeiro responder às duas perguntas que ainda percebam e depois acaba o Pedro sobre este ponto sobre este ponto várias perguntas muito, muito importantes eu vou tentar reuni-las sobre a questão eu se calhar ia primeiro à pergunta prática do Diogo para depois falar sobre cidadania e de ameaça cultural agrupávamos isto no último grupo só quanto à questão do Diogo eu não tenho uma resposta é uma questão muito prática eu não tenho uma resposta quer dizer a resposta que eu tenho é os números aumentaram explodiram a partir do ano passado os números de migrantes no Mediterrâneo aumentaram muitíssimo e ainda outro fator muito preocupante é que havia um respeito que as redes tinham pelas condições meteorológicas do Mediterrâneo portanto havia ali um período sobretudo sobretudo à volta do Natal que estes movimentos paravam e agora nem isso aconteceu este ano verificámos que a pressão foi enorme e continuou portanto e também isso também ajuda a explicar as mortes que se sucederam é que não havia mais pequeno respeito pelas condições climatéricas e portanto as balsas avançavam independentemente das condições isto foi ou não evidentemente os números continuaram a aumentar mesmo depois destas últimas tragédias e mesmo depois dos anúncios que foram feitos nós estamos ou não a convidar as pessoas para vir portanto a dar um incentivo negativo e a colocá-las nesta situação não sei dizer eu não sei se isto é causa ou consequência mas uma coisa sei é que estes números estão a ser apresentados de forma errónea porque é preciso que as pessoas perceiram que não é possível anunciar números rígidos à partida isto no fundo são anúncios políticos que visam satisfazer as opiniões públicas internas nem sequer é obviamente para satisfazer as comunidades migrantes isto é para se pacificar exatamente e tem duplo sentido os mais preocupados com a questão humanitária ah nós recebemos 50 mil portanto vale para os dois lados é o copo meio cheio meio vazio é só 50 mil quando isto não é verdade sequer porque nós não sabemos quantos são tanto mais que se as pessoas depois têm direito a uma entrevista individual nós não podemos pré-definir os números isto vai depender muito da triagem que for feita podem ser mais podem ser menos podem ser muito mais podem ser muito menos não sabemos e portanto há aqui uma forma muito errónia de tratar isto e desde logo a mistura que foi feita a confusão que foi feita entre asilo e imigrações que os jornalistas não conseguiam eu tentei várias vezes explicar mas é muito difícil depois passar quando a ideia está enraigada e a ideia foi esta confusão foi propositadamente causada porque no fundo interessava para de algum modo não se perceber exatamente a dimensão do problema e o que estava ali em causa agora dito isto é evidente que há formas de tentar ajudar os países e houve essa tentativa também neste discurso tentar ajudar os países não só no seu desenvolvimento que é muito difícil e leva muito tempo mas até em campanhas de informação umas mais divertidas eu lembro-me isto já tem uns anos largos mas lembro-me que por exemplo a BBC patrocinou uma novela no Quénia em que uma parte da novela era um primo que vivia em Londres em condições péssimas que era muito mais divertido viver no Quénia e para um bocado desincentivar eles diziam não aquilo na Londres é horrível nós aqui é que vivemos bem temos festas e tal isso é uma parte mais alegórica mas há também uma parte de informação desses países dessas pessoas para no fundo perceberem que Europa pode não ser o Helo Dourado se não a procura porque não venham também ao Engen o outro tema o outro conjunto de questões é de facto um tema pesado do ponto de vista teórico e muito importante vamos ver uma função importante que o observatório que eu dirijo tem tido ao longo dos anos é da desconstrução dos mitos a ideia de que os imigrantes são uma ameaça para o país uma ameaça económica uma ameaça cultural eu acho que em uma grande medida é um mito e os estudos que temos demonstram do ponto de vista económico claramente é um mito a contribuição dos imigrantes para a segurança social para o crescimento do PIB etc é claramente positivo não há dúvida nenhuma na segurança social particularmente positivo porque são em geral contribuintes líquidos contribuem e não percebem portanto esses números nós temos a questão cultural é uma questão difícil e é uma questão muito polinizada e depois há estas várias abordagens do multiculturalismo do diálogo intercultural eu gosto de pensar a forma como eu gosto de olhar é uma forma essencialmente cosmopolita cosmopolita e personalista isto é são pessoas que estão aqui em causa as pessoas têm as suas ideossintresias têm a sua cultura têm a sua circunstância e essa circunstância tem que ser respeitada e acredito todos nós já o presenciámos que uma sociedade cosmopolita é uma sociedade mais rica uma grande cidade cosmopolita é uma grande cidade onde é agradável estar e é agradável viver eu creio que isso é de algum modo consensual desde que naturalmente e este é o ponto essencial desde que aquilo que torna que é característico e que torna esta cidade esta nação esta civilização aquilo que é permaneça intocável e portanto que esses valores fundamentais prénios no fundo da civilização não sejam postos em causa e evidentemente que a imigração representa uma ameaça a isto como a nossa própria vida interna representa uma ameaça a isto quer dizer como a destruturação interna a destruturação dos valores também é uma ameaça para isto e portanto não olhemos apenas para um fenómeno como a ameaça possível essa ameaça está em todos os cantos essa ameaça está por aí e essa ameaça nós temos que a combater naturalmente aquilo que nos ameaça enquanto civilização e eu não creio que a imigração seja a única certamente não é a única e não creio sequer que seja a principal ameaça à nossa civilização digamos assim e acho que todos nós conhecemos sociedades cosmopolitas que convivem bem com isso a cidadania e este é o ponto fundamental é a cidadania que é no fundo o último momento de inclusão como é que nós lidamos com isto nós percebemos que não é possível convivermos nas nossas sociedades com um muro interno isto é nós e os outros porque não é possível do ponto de vista prático e porque do ponto de vista teórico seria muito injusto e moralmente inaceitável esta ideia de que há pessoas de primeira há pessoas de segunda pessoas que têm todos os direitos e outros que não têm nenhum dos direitos e portanto por um lado nós construímos uma democracia liberal na base da igualdade de pessoas e portanto evidentemente que os estrangeiros têm direito é o que diz a Constituição Portuguesa é o que diz a Declaração Universal das Direitos do Homem os estrangeiros têm em geral os direitos que têm os cidadãos nacionais portanto não podem ser objeto de discriminações ou seja têm direito à vida ao pensamento à liberdade religiosa todas as liberdades fundamentais estão previstas numa lógica de igualdade mas depois há direitos que estão reservados aos cidadãos nacionais e isso compreende-se de resto porque são direitos que têm a ver com a organização da comunidade política e portanto só deve participar numa comunidade política quem pertence a essa comunidade política quem está transitoriamente numa comunidade e não só no fundo isso é uma lógica de direitos e obrigações evidentemente quer dizer quem não sofre as consequências de uma determinada comunidade política também não tem direito a participar nessa comunidade política mas então se for este o critério como eu penso que deve ser este critério tem que ser aplicado a todos ou seja aqueles que estão permanentemente sujeitos a uma determinada comunidade política então numa lógica de princípio democrático devem ser atores e não apenas súbditos dessa comunidade política devem participar na construção dessa comunidade política portanto são aqueles que residem permanentemente num Estado nós fomos resolver as nossas sociedades apercebentes disto foram tentando resolver através da pulverização destes elementos até na nossa Constituição nós temos isso atribuindo direitos de voto nas eleições autárquicas mas não nas legislativas exatamente portanto fomos tentando mais uma vez tapar o sol o papel não sou crítico sou crítico sou crítico sou crítico no sentido teórico não sou crítico no sentido prático mas sou crítico no sentido teórico em que no fundo esta pulverização não deve servir para nós justificarmos um afastamento permanente destas pessoas em relação à cidadania porque isto casa-se mais que tudo isto é um círculo naturalmente isto casa-se com a ideia de fronteiras abertas nós devemos ser exigentes na entrada nós devemos ser exigentes no percurso a partir do momento em que alguém é parte integrante da comunidade nacional porque nós permitimos que fosse porque tivemos vários momentos várias oportunidades para que assim não acontecesse então a partir desse momento essa pessoa que é um membro efetivo e permanente da comunidade nacional deve também ser incluído e acolhido como igual aos outros e nesse sentido ter não só um acesso pleno aos direitos de cidadania como ter a inclusão o fator de inclusão total que é o acesso à nacionalidade e nós vemos isso porque desde 2006 em que a lei da nacionalidade foi alterada houve um crescimento exponencial dos pedidos de nacionalidade portuguesa isto significa que as pessoas olham para a nacionalidade como algo que valorizam e que é importante para as suas vidas e para a sua inclusão total no nosso território e eu penso que isso é muito importante muito obrigado eu queria para terminar e com a permissão do senhor presidente e do Pedro Valente também me deu permissão agora ao dia eu queria agradecer por esta por esta conferência esta casa como se sabe tem um patrono e uma base personalista e do humanismo social cristão e portanto ouvir desta forma uma visão sobre a dignidade da pessoa humana e sobre o caráter distintivo também ao mesmo tempo o caráter distintivo de uma comunidade política de um corpo político foi na melhor tradição do Instituto Amar da Costa e agradecemos imenso o dono Sal ter cá vindo e com esta conferência com esta visão será está em sua casa para vir cá a todas as nossas estará a partir de agora no nosso mailing list e esperemos vê-lo cá muitas vezes porque se enquadra perfeitamente bem com o posto muito obrigado obrigado Obrigada.